Como fazer? Não tá chegando Ah, não tá ligado Eu e você Você e eu Vamos lá Salve, salve galera Beleza? Eu sou o JTGB Tá começando mais um vídeo de EFootball 2.24 mobile, né? E hoje, né? Vamos ver essas partidas aqui, né? Hoje é finalmente aí Meus jogadores, eles estão com condição física Muito boa, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Agora a pessoa resolve com essas condições, né? Mbappé O Guilherme Fernandes Julião Romeu Samuel Aline Pautoso, né? Tudo com condição física boa Tudo no meu time, né? Lá fora não tá condição seca, não tá condição seca O Bosco tá condição seca, o T-cega tá condição seca, né? O T-cega, né? O T-cega, né? O T-cega, né? E a data-fifa, né? O T-cega, Fic-sega e o T-cega O L-V-C O L-V-C Olha aqui, todas as coisas que elas vão dizer como são as pescas boas aí, né? Meu foco aí no D-da, né? O Diza sempre vai ficar de titular Tá ligado? O Diza nunca vai sair Nunca vai sair do noitinho Nunca vai sair do noitinho Ai Não fui eu, fui ela Você agora é meu namorado Eu dei esse seu Ex-namorado Você agora é meu ex-namorado Tá? Tchau Tchau Eu vou pra jogo aí como se é Mas eu confesso que tudo é bom, né? Posso saber quando a senhora vai tirar isso aí? Isso Desses dois ali Ai, eu te esqueci São os meus novos amigos Você quer que eu te apresente? Eu quero que você põe esses dois Aqui pra fora Nossa, fatinha Tu fez tudo que você ficou Coloca aqui pra fora Não, não, não Vai tirar isso de novo, vai Aqui, pra você ficar olhando pra outras mulheres Não deixe isso A ideia é que eu sou Não esqueça Não me diga 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 É isso ali? Vamos dar uma chance pra aquele nosso chope A chance é pro chope ou pra você mesmo? Ó, fica tranquilo aí Isso é só uma amizade Você vai ficar me rompendo Eu prefiro no YouTube, na dia Eu vou me controlar Não tem como, não tem como. Eu não sou mais tua namorada, tá? Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como. Não tem como, 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 não tem como. Não tem como. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?